Fala família LS aí, como é que vocês estão? Tudo de boa? Eu tô de boa, graças a Deus. Pra quem não me conhece, meu nome é Luciano e dessa vez a gente tá aqui pra fazer mais um vídeo pra vocês, vídeos onde estrada aí, dessa vez com a nova criança, né galera? Isso mesmo, com o novo carro do canal, Astrinha. Galera, esse aqui não tem nem como falar a cavalaria, galera, porque esse é diferente, galera, esse é diferenciado. Astrinha, 2.0, cabeçote 16 válvulas, carrinho bem gostoso de andar, galera, full techzinha. Então, mano, vamos dar um rolê com o bicho aí, testar o carro pra vocês. É a primeira vez andando no 12 na estrada aí, ver como é que o carro se comporta, ver se o carro é redondinho pra andar mesmo ou não. Não preciso nem falar muito, né galera? Canela é ele que tem, viu? Canela é ele que tem, tá? Olhando um pouquinho, família. Cê é louco, galera. Tô relando o pé, o barulho subiu 160 por hora. Cê tá doido, os vídeos de estrada vai ser diferentes daqui pra frente, hein? Só não... Tem que ficar meio ligeiro com o freio dele, galera, porque... Ele não... Olha os tiros. Ele não freia muito pro tanto que anda, não. Cê é louco, galera. Não precisa nem esticar muito, o bagulho já tá, ó. Dando tiro, família. Esse aqui não tem nem como conversar muito, mano. Cê é louco. Que carro gostoso, velho. Ai, mano. Vai dar pra se divertir muito com isso aqui, velho. Cê tá maluco. Vamos passar devagarzinho aqui no quebra-mola, galera. Esse aqui não tem peito de aço, não. Bora lá, galera. Bora acelerar o bichão, né? Tá um movimentinho meio chato, galera. Tem essa Frontier aí dando uma pisadinha. Vamos ver aí o que vai dar, galera. Se a gente vai... Se ele vai acelerar também. Se ele vai andar de boa. Vamos ver aí. Tamo aí pra isso, galera. Temos que testar esse carro aqui, galera. Não tenho nem noção com o que que ele anda, com o que que ele não anda, né? Não serve mais muito de base, galera. Era a cavalaria original do carro, que era de 128 cavalos, né? Então, tipo assim, não dá pra saber mais muito o que que ele anda junto, o que que não anda, galera. Só a gente dando rolê na rodovia mesmo e dando umas aceleradinhas pra vocês. Galera, tem um Cadenza lá na frente, mano. Nossa, ia ser da hora se esse Cadenza acelerasse, hein? Ia ser muito da hora. Cadenza é V6, velho. Nossa, é muito louco esse carro. Vamos ver se a gente consegue ultrapassar aqui. Acho que vai dar esse pá. Entrar atrás dessa turma aqui que vai acabar a faixa, família. A Cadenza tá dando seta ali. Vamos ver se o bicho vai acelerar mesmo. Sei que anda, velho. Esses V6 aqui é o habitat natural deles, né? É a estrada, galera. A estrada é o habitat natural desses carros aí. Esse acelero vai ser gostoso se ele der um pé fundo aí. Nossa, que movimentinho subindo aqui, velho. Geralmente não é tão movimentado assim. Acho que é por causa do feriado também, né, galera? Feriadão aí é tenso. Caramba, velho. Não vai dar pra ultrapassar aqui. Nossa, galera. Tô agoniado pra dar um acelero nesse carro aqui, velho. Na estrada. Agoniadaço. Vamos ver. Agora é retomatinha, galera. Froutier. Froutierzinho tá acelerando, tá? Tô só relando o pé, galera, pra acompanhar. Tá? Tá? Vamos ver se ele vai dar um pé fundo em algum momento. Tá indo aí no seu 140. O Cadenza não acelerou não, galera. Achei que o Cadenza ia dar uma acelerada louca. Achei que ele ia acompanhar nós aí. Vai não acelerou não. Que pena, né, galera? O V6 ia ser muito louco acelerando. Vai, Froutier. Se não vai, eu vou, né? Eu vou. Não dá nem graça, galera. Não dá nem graça mesmo. Olha o jeito que anda isso, velho. Anda muito, mano. Anda muito. Você tá louco, velho. Anda muito, mano. Galera, não tava nem... Você é louco, velho. Anda muito, 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 muito. Vai ser muito da hora a gente achar alguém pra acelerar, velho. Muito da hora. Vai ser difícil alguma coisa acompanhar esse carro aqui. A não ser os turbão da vida, né, galera? Os 2.0 turbo aí da vida. Aí, beleza. Agora, de resto, galera, vai ser difícil, galera. Vai ser difícil. E o gostoso é esse, galera. Pra dar rolê na estrada, você não precisa esticar muito a marcha. Porque ele já tá empurrando muito nervoso. Ah, galera, eu tô relando o pé. É o jeito que sobe, ó. E se você puxar uma quarta mesmo e vindo tudo que dá, você tá louco. Ele sobe com o ponteiro colado. É muito louco, galera. Esse carro é muito louco. Muito massa mesmo, velho. Oi! O que é tiro? Isso tudo com arzinho gelando, tá, família? Arzinho gelando. Só encostando o pé, família. Olha só se eu dou o pé fundo, ó. Borboleta abre, meu filho. Aí o troço anda mesmo. Você é louco, mano. Galera, desculpa se tá meio sem palavras nesse vídeo aqui. É porque, velho, não tem nem como, mano. Não tem nem como. Esse Astra aqui era um sonho que eu tinha que comprar esse carro. Então, tipo, você tá louco, irmão. Isso aqui, pra mim, é a realização de um sonho, galera. Então, a gente via bastante vídeo dele nos comparativos, né, galera? Mas eu nunca, nunca vi um vídeo de estrada desse carro, galera. Então, solta muito o soco no like, né? Se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, porque, mano, eu sei que vocês curtem muito os vídeos de estrada e a gente via muito comparativo dele, né, galera? Então, era um sonho pra mim poder gravar um vídeo de estrada desse carro aqui pra vocês, galera. E hoje ele tá na nossa garagem e pronto pra gravar muito, muito conteúdo pra vocês, né? Vai ser muito divertido a gente poder usar esse carro aqui, né, do jeito que a gente gosta. Um salve aí pro meu mano Boizinho, né, que é o ex-dono do carro, né? Um abraço também pro... Vamos aí, galera. Um abraço aí também pro Ícaro, né, que é o preparador aí do Boizinho. Montaram esse carro aí muito bem montadinho, o carro muito bem acertadinho, galera. Lembra bastante um carro original. Então, tipo assim, ele tem a potência de um... O que é aquilo lá em cima? Tem a potência de um carro, né, preparadinho. E a lembrança de que você tá andando num carro aí com os parâmetros originais, né, família? Então, isso é muito massa, galera. Muito massa mesmo. Vamos lá, galera. Acelerar o bicho, né? Porque esse aqui é pra andar no acelero. Ó. Se eu colar o pé, galera, ó. Ó o jeito que o ponteiro vai, galera. Dá uma olhada. Você é louco, família. Colar o pé no bicho, ó. O ponteirinho vai lá embaixo, ó. O ponteirinho do bicho vai lá embaixo. Ó os estouros. Pensa num carrinho gostoso, família. Pensa num carrinho gostoso. Você tá maluco. Esse carro vai dar o que falar, velho. Esse aqui vai dar o que falar, tenho certeza. Muito louco, mano. Muito louco mesmo. Que da hora, velho. Que da hora poder trazer esse conteúdo pra vocês, família. Deus abençoe esse projetinho aqui. Que ele fique um bom tempo aí. Íntegro, né, família? Cuidar bem certinho dele pra ele trazer bastante alegria pra nós aí. Eu tô meio extasiado ainda, galera, com esse carro aqui. Sei que eu não falei muito no vídeo. Não falei nada sobre o carro, galera. Só dei uma curtida no rolê. E trouxe aí pra vocês curtirem também. Então, tipo, mano. Isso é louco, mano. Isso aqui é um sonho, né? Então, eu dou graças a Deus aí por hoje a gente ter o canal. E poder trazer... Eita, o Izzy tá brabo, hein? E poder, né, é... Trazer esse conteúdo pra vocês assistirem, galera. Esse é um sonho pra mim. E realizando um sonho aí de trazer esse conteúdo pra vocês assistirem. Coisa que eu nunca imaginei, galera. Coisa que eu nunca imaginei mesmo, né? Que a gente ia trazer um carrinho preparado aí. Pelo menos no começo do canal, né? A gente gravava só com... Perigo, reportado à frente. Eita. Só com nossos carros de dia a dia mesmo, né, mano? E esse aqui é o meu primeiro carro que não vou usar no dia a dia, né, galera? Não tem nem como. É porque... Até porque ele bebe bem, né, família? O carro é bem meio bêbado. Perigo, reportado à frente. Eita, o Izzy. É a buraqueira, galera. Aqui é a buraqueira. Onde começa aquela buraqueira chata. Mas, galera, isso aí foi só pra deixar vocês com gostinho de quero mais, né? Só pra deixar vocês na estiga aí. Porque vai ter muito conteúdo fera com esse carro aqui. Beleza, família? Espero que vocês tenham gostado. Solta muito o soco no like pra gente. Vai ter muito conteúdo louco. Então, ative o sininho de notificações. Pra ficar por dentro de tudo que acontece aqui no canal, né? Ative o sininho, galera. Ative o sininho. Compartilha o vídeo com os amigos de vocês. Fala, galera, olha o carro que o Luciano comprou. Agora sim, vai ter uns vídeos de estrada muito louco do carro. Vamos fazer uns comparativos também. Então, vai ter muito conteúdo massa com esse carro aqui, galera. Porque esse carro, como era do Boizinho, né? O Boizinho não tem canal, galera. Ele só tinha o Insta lá do carro. Mas não postava muita coisa, né? Quem postava mais vídeos sobre ele era o Camargo. Então, tipo, agora a gente vai poder postar muito conteúdo do carro. Então, já se inscreva aí, né? Pra ficar por dentro de tudo que acontece. E compartilha aí nos grupos de Asta, galera. Aí, ó. O Astrão tá na nossa mão, galera. É isso aí. Um abraço pra galera de Campo Grande. Tamo junto e é nóis. Até a próxima. Fui. Tchau. Você já sabe, né? Nunca foi sorte, sempre foi Deus, galera. Só agradecer a Deus por mais um presente aqui na minha garagem. Beleza? Fui. Tchau.